Vamos falar um pouquinho de folia agora pessoal, carnaval já chegou, é a data muito esperada para muitas pessoas, tem uma rapaziada já brincando aí na internet, né, que o período de crise para hoje e só volta na quarta-feira de cinzas, outros dizem realmente o que? Que o ano só começa depois do carnaval, não sei você, né, a gente vai estar trabalhando aqui, mas você vai viajar, vai curtir, vai aproveitar o movimento aí os dias do fim de semana prolongado para curtir aí com os amigos na praia, nos ranchos ou em alguma outra cidade da região, então se você vai pegar estrada, olha, tem que ficar atento, movimento fique intenso nas rodovias por conta disso e a partir de hoje tem operação da polícia rodoviária nas estradas de todo o estado de São Paulo. Repórter Melissa Alcântara está na rodovia Washington Luiz em Rio Preto e ao vivo traz as informações para a gente. Ótimo dia para você, Mel, como é que está o movimento? Já começou a aumentar? Olá Casa Grande, um ótimo dia para você também, movimento já intenso sim aqui na Washington Luiz e a expectativa da concessionária é de que mais de 250 mil veículos passem nesse trecho que vai até São Carlos durante esses dias de folia, mas de acordo com a polícia rodoviária estadual, o movimento deve aumentar mesmo é a partir das 6 horas da tarde, é isso mesmo Tenente César Augusto? É isso mesmo, bom dia a todos, devido ao feriado ser bem extenso, são 4 dias de feriado, as pessoas não saem já sexta-feira após o almoço, espera um pouquinho mais para sair com um pouco mais de cautela, por isso que a gente, a nossa expectativa é que seja depois das 18 horas o movimento maior. E como é que vai ser essa operação? Essa operação vai ser bem trabalhosa, a gente tem um efetivo reforçado nesse período, a gente tira os policiais da folga para eles virem, para a gente poder dar um pouco mais de segurança para a população, para que eles tenham um feriado tranquilo, sem problemas na estrada, Então a gente vai estar intensificando as ações de controle de velocidade, controle de uso de bebida alcoólica, ultrapassar local proibido, uso do cinto, entre outras infrações que causam muitas mortes e muitos ferimentos na população paulista. Qual a recomendação para o motorista que vai pegar estrada? A recomendação é que tenha calma e trate do trânsito como algo que mata. A gente sabe que o trânsito está entre os que mais mata e causa externa no país, e o nosso país tem um índice muito grande de morte no trânsito. Então se ela tratar do trânsito como algo que mata, ela vai ter um pouco mais de cautela. Muitas normas de segurança as pessoas já sabem, todo mundo já sabe que tem que usar o cinto e entre outras normas. Falta ter um pouco mais de cuidado e acreditar que aquilo pode ser danoso para a vida dela para sempre, se uma morte na família ela vai sentir para sempre. O que a gente precisaria para melhorar o trânsito de uma vez por todas, Tenente? Não só o trânsito, mas tudo no nosso país para melhorar de uma vez por todas, a gente precisa de educação. Se a gente começar a educar agora, nós vamos colher esses frutos a um médio e longo prazo. No entanto, a gente precisa tomar atitudes para que a coisa não fique muito ruim nesse momento que a gente vive. Por isso a gente intensifica as autuações e as fiscalizações. Mas realmente, para a gente ter um trânsito melhor, só a educação vai ser eficaz. Tá ok, muito obrigada pelas suas informações. E olha, na região de Aracatuba, a rodovia Marechal Rondon deve receber ali no trecho entre Bauru e Castilho mais de 440 mil veículos. Já em Presidente Prudente, na Raposo Tavares, principal ligação entre São Paulo e Mato Grosso do Sul deve ter um aumento de 20% no fluxo de veículos. O motorista deve ficar atento, deve prestar atenção às normas de direção então. Não é, Casagrande? Exatamente isso, Mel. Além desses cuidados, é importante, pessoal, quando o Silvio estava mostrando para a gente as imagens da rodovia, a gente observou muita gente com os faróis ligados dos carros, né? Então tem que reforçar isso. Muitas rodovias aí já estão com a sinalização informando da obrigatoriedade, por isso tem que ficar atento e deixar aí o farol ligado, que traz muito mais segurança para quem dirige, né? E as recomendações, claro, que a Mel mostrou para a gente, junto aí com a Polícia Rodoviária, para a sua viagem ser um pouco mais segura. Mel, obrigado pela participação. Um ótimo dia para você.